E aí galera, hoje eu vou responder para o pessoal uma dúvida aí que sempre o pessoal me pergunta sobre trailer, trailer na Fiat Toro, pode puxar? Pode puxar barco, pode puxar trailer, pode puxar carretinha para carregar cavalo, esse negócio e sempre me pergunta isso Então, vamos para o vídeo aí que eu vou responder a vocês, beleza? Eu estou puxando sempre esse trailer aqui na minha carretinha mas eu estou seguindo uma orientação do meu mecânico, tá? Eu vou ensinar para vocês ali dentro do carro como fazer para não estourar o câmbio desse carro Então vá acompanhando aí Ó, o que você vai usar é o seguinte Para você sair do lugar, você usa isso aqui, ó, o manual Entendeu? Manual Que daí vai forçar menos o câmbio Essa é a dica que o mecânico me deu Manual, entendeu? E troca a marcha manual Quando a gente chegar na BR Aí você deixa diretão no dedo direto aqui Filmando aqui e gravando fica bom, né? É uma maneira para poder não forçar, né? E assim segue a vida Antes de prosseguir, vamos falar aqui sobre habilitação Tem muita dúvida aí, o pessoal pergunta sobre a coabilitação Até eu mesmo, inclusive, tinha dúvida Qual habilitação que a gente precisa para puxar um reboque Antes eu achava que precisava da habilitação da CNHI a AE, né? O pessoal fala que eu preciso da CNHI para carreta Mas não é verdade, não Você precisa somente da B E, incrível que pareça, você pode puxar aí e rebocar até 3.500 kg nesse reboque aí da Toro Ou qualquer outro carro, né? Com habilitação B E quantos quilos a Fiat Toro aguenta carregar aí no engate? Qual é a quantia que ela pode carregar? Puxando é uma coisa, né? Peso em cima já é outro também O carro popular mesmo Já é bem menos, né? Uma caminhoneta é muito maior Para vocês verem que até o Corolla é proibido, né? Ter reboque aí, porque lá no manual não pode puxar nada É proibido No manual ter reboque, ter engate A gente sabe que o reboque é uma peça aí É um acessório vendido à parte Tem uns que é de 400 kg, outro Esse meu é de até 700 kg, esse meu E como que eu vou saber? Quanto que aquele trailer ali tem? Não sei, não pesei ele ainda não Mas o pessoal fala aí que já carregou mais de 1.000 kg aí em reboque Entendeu? 2.000 kg Eu já tenho colega que falou que arrastou Eu vou tentar achar Eu vou colocar um pedacinho aqui do vídeo Que os caras puxando carretinha que chegou a estourar o pneu Vou deixar um pedacinho aqui pra vocês verem Então tinha muito peso aí E o cara puxando com a Fiat Toro E o cara puxando com a Fiat Toro No manual da Fiat Toro Diesel Ele limita o peso aqui pra gente de 400 kg Mas só que a Toro consegue A Fiat Toro Diesel Ela consegue puxar muito mais do que isso aí Por que é limitado a isso aí? Eu não sei Também te explicar E lembrando aqui O trailer Todo reboque aí é limitado a velocidade pra 80 km por hora Tá bom? E vamos aproveitar nesse vídeo aí Eu vou mostrar essa carretinha aí Esse trailer meu Que eu tô vendendo ele também, tá? No final eu falo o valor Eu tô vendendo ele porque deu uma apurada aqui E tô vendendo num preço bem camarada Beleza? Eu vou mostrar no final dele E já vê aí Acompanha o vídeo aí Se vai aquecer O óleo aí Da transmissão O óleo do motor Ver como é que vai ficar E o consumo dele também Arrastando esse trailer até Em média aí uns 300 km Beleza? Então Bora pro vídeo Vamos ver aqui agora A temperatura da transmissão Como que tá Eu saindo de casa agora É... Vamos ver daqui a pouco Daqui uma hora Duas horas Ou até no final do percurso Vamos ver como que vai alterar A temperatura Pra onde vai A temperatura da transmissão Puxando essa carreta aqui Vamos ver Já vamos aproveitar Vamos ver a temperatura também do óleo Qual é a alteração desse... Dessa temperatura Até no final do percurso Será que vai mudar muito? Acompanha aí Vamos ver aí No final da viagem aí Que eu vou mostrar essa... Essa temperatura aí Pra ver se vai forçar muito aí Saímos de Cacoal ontem É... Rondônia Onde que eu moro Parei em Giparaná Andamos já 110 km Já que é pra fazer teste, né? Vamos fazer o teste completo aí, né? Vamos ver se vale a pena Vocês ter um reboque aí Um trailer pra puxar na tora ou não Se isso judia muito do... Do carro ou não Hoje o dia tá uma maravilha pra andar, ó Muito... Gostoso Tá um clima agradável Diz que aqui é muito quente Ó... 24 graus Aqui costuma dar 35, 40 graus E hoje tá uma maravilha Muito bom Aqui no reto No plano Eu deixo ele automático, ó Eu não piloto ele com o manual, não Daqui a pouco estão chegando a serra ali Aí eu vou mudar pro manual Justamente pra não forçar A direção, né? A... A transmissão aí Aí eu jogo ele pra manual Aí a transmissão trabalha mais suave um pouco But now I'm going by, by, bring the fire You took something beautiful And made it something cool That's all that I get from you You're so delusional Now watch me take control I've been running, running from myself Like I'm somebody else Kinda left me alone All my love is gone Now I'm coming around Gotta stick in the ground Gonna stick into you I wanna let you go Let you go Let you go Let, 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 let E chegamos dentro da cidade Ouro Preto já Aqui em Rondônia E deixo aqui no manual, ó Segunda marcha Morra acima Vambora Não precisa ficar trocando de marcha Ele não pede pra trocar Então Só alegria Ouro Preto Rondônia Hoje tem uns caras de cavalo ali Tem umas cavalgadas, né? Só alegria Só festa Chegamos a nosso destino final E como andamos 275 quilômetros 4 horas e meia de viagem 12.9 Tá top, né? A temperatura Aí Temperatura Subiu pra 80 graus Legal, né? É aqui que você vai entrar É Temperatura do óleo Permanece aí no meio Filé Bom, pessoal Chegamos aqui agora Já No final do destino A temperatura Como vocês viram Ficou Filé Top, né? Estamos aqui, ó Meu filho acampou ali na barraca E nós Aqui no trailer O trailer Esse trailer Eu acho que deve dar uns 400 quilos Por aí Mais ou menos De reboque Eu não sei Mais ou menos Não pese ele ainda Vai dar em média 400 quilos E tá aí O bichinho Nós já Tomamos um café Aqui, ó Cafézão reforçado Ah, tem os Motorhome ali também, né? Olha lá Uns colegas nossos aí Lá da cidade vizinha E Eu vou mostrar o trailer Agora pra vocês Como que ele é Aí por dentro Como que ele é Aqui O bichinho Como que é Ó Aqui nós temos O frigobar, né? As portinhas aqui Do Dele, ó Que tá com Bastante coisa aí Aqui fica o local Da Da botija De gás Ó Fogãozinho Onde Meu filho foi fazer O almoço E olha o que ele fez Agora eu vou ter que Ajeitar isso aqui Raspar Ajeitar e pintar Ó O armário Armáriozinho Tem Tem lâmpada aqui, fim Isso aqui clareia com força A noite A lâmpada Zizinha A noite fica Show de bola Vamos mostrar aqui Como que ele é por dentro Aí Olha a janelinha Hum Ó Aqui tem um controlador aí De carga A TV A TV aí O armário ali Deixa eu ligar a lâmpada, né? A lâmpadazinha O armário lá Das roupas Nosso colchão aqui Que acabamos de acordar Tá bagunçado, né? Aí Tomada ali Tomada ali Tomada aqui Onde eu carrego Meu celular Lâmpada Filé demais Aqui Nós temos A parte elétrica Ó Isso aqui é externo Nós estamos Com a extensão Ligada lá na energia Do cara Mas Tá todo Todo equipamento aí Pra poder Instalar as placas Solar Eu não tenho A bateria O cara foi carregar Estourou a bateria O cara foi carregar Ontem Minha bateria Deixou a noite toda Fui pegar No dia Ele foi Ih, cara Deixamos A bateria Demais A conta Lá no carregador Estourou Agora eu vou ter que Por outra Nova, né? Preju Beleza? Tô vendendo Um trailer também Se alguém se interessar Em comprar aí Tá? Eu vou deixar O link aqui Do Do grupo Do Telegram Aí já entra em contato Quanto que eu tô querendo Nesse trailer aqui Desse jeito Quarenta mil reais Tá Aí na internet Mercado Livre Tá em média De sessenta e cinco Pra frente Então eu tô vendendo Ele num preço Bem filé Bem bacana aí Por quê? Porque eu vou montar aqui Na toro Eu vou montar a cozinha Aqui na carroceria Subir o ferro aqui E a barraca em cima Aí eu vou começar Esse projeto aí Entendeu? Por isso que eu tô vendendo O trailer Vou montar tudo aqui Vou montar o sistema Com chuveiro e tudo Aí a cama vai ficar aqui Subir os ferros Vou ficar Eu tô pensando Se eu faço um Aqui em cima Direto Um grande De fibra Ou compra aquela barraca Que fica aqui A gente já só desdobra ela Ainda tô Analisando isso aí Beleza? Então é isso aí Quiser puxar a trailer Na toro Pode puxar Reboque Entendeu? Pelo menos o meu aqui Não tá dando problema Não tá dando nenhum problema Até agora não Beleza? Tchau 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 Tchau